A criminal 2, hoje nós vamos fazer a folhinha número 5 e nós vamos trabalhar a nossa coordenação motora. Mas antes de começarmos, temos que pedir para a mamãe ou para o papai colocar o nome na folha e a tarta. Para essa atividade, nós vamos precisar dos 4 palitos de sorvete. Está vendo esses espaços aqui na folha? Nós vamos construir a casinha para o Totó. Nós vamos passar a cola nesses espaços e vamos colar os palitos de sorvete. Um aqui, o outro aqui. Um aqui embaixo. E olha como ficou linda a casinha do Totó. E agora a gente precisa pintar o Totó, né? Vamos pintar o Totó bem bonito. E agora a gente precisa pintar o Totó. Prontinho. Prontinho, a casinha do Totó está pronta e o Totó está muito colorido. Quero que vocês caprichem nessa atividade, tá bom? Até a aula.